Oi gente, tudo bom com vocês? Espero que sim. Eu tô bem, graças a Deus, começando mais um vídeo pra vocês aqui pro canal. Mais um vídeo de organização do closet. E como eu já falei pra vocês, eu sempre faço a organização do meu coach gradativamente e fragmentado sim, porque eu não tenho tempo pra tirar assim uma semana, que é o que eu acho que eu levaria pra organizar tudo de uma vez. E como eu não tenho essa disponibilidade de tempo, eu acabo organizando conforme vai dando. E conforme eu vou vendo que tem necessidade, né gente? Então eu vejo que tá muito bagunçado, que tá precisando dar aquela desentulhada, tirar aquelas peças que eu não uso mais, fazer uns desapegos, aí eu vou e faço um setor por vez. Então eu já fiz com vocês, inclusive aqui no canal, desapegos. Acho que o último foi o das camisetas e das camisas, que foi a melhor coisa da minha vida. Deixa eu até mostrar pra vocês aqui, olha como que tá agora, gente. Olha aqui, tá sobrando espaço, tá? Eu tô com a cadeira, tô citada na cadeira, tô com preguiça. Vou fazer a organização com preguiça, vê se pode. Mas enfim, vocês estão vendo que tá sobrando espaço aqui, não tinha esse espaço entre os cabelos, não tinha como correr assim, porque tava muito entulhado, muita coisa, coisa que eu não usava, camisetinhas básicas assim do dia a dia, que eu já não usava mais, que estavam justas, que não faziam mais parte do meu estilo. E eu desencalhei, tirei tudo, tudo que não servia mais, que não dava mais. E gravei um vídeo pra vocês aqui no canal, foram mais de 130 peças, vocês lembram? Então eu espero que vocês tenham gostado e espero que vocês vão lá conferir, se vocês não conferiram. Também fiz a limpa da sapateira, fiz a limpa das calças. Vocês estão vendo aqui que minhas calças estão bem organizadas. Olha, a sapateira já tá um pouco bagunçada, porque foi uma das primeiras. Mas as calças, olha como tá organizadinho, tudo bonitinho. Não é fácil manter calças organizadas assim, porque dobradinho um em cima do outro não é a melhor maneira de guardar, porém foi a única maneira que eu pensei em relação ao meu espaço na hora de montar esse closet. E aí depois que eu decidi fazer desse jeito, não tem como voltar atrás mais, certo? Então vocês devem estar se perguntando, então o que a gente vai organizar hoje, Andréia? Calma, que eu vou compartilhar com vocês. Bora rodar a vinheta primeiro, que eu já ia esquecendo, e depois a gente continua a nossa organização. Bom, gente, é o seguinte, vocês sabem que eu não sou uma pessoa especialista em organização, essas coisas todas. Eu valorizo muito esse trabalho, porque eu sei que dá muito trabalho mesmo, já que eu mesma faço a organização do meu closet. Gostaria sim de estar pagando um profissional pra fazer isso pra mim, aquelas personal organized, que eu acho chiquérrimo e acho que elas têm um talento surreal pra organizar as coisas. Eu vejo alguns vídeos no YouTube e eu fico pasma. como que elas têm soluções maravilhosas, né, pra estar fazendo as organizações. Mas, baseando-se nisso tudo que eu acabei de falar pra vocês, eu estudei bastante antes de montar esse closet. Então tudo eu fiz bem planejado e bem pensado. Por exemplo, gaveta de calcinha de lingerie, eu fiz compartimentos. Deixa eu mostrar aqui mais ou menos pra vocês, por cima, tá? Não vou mostrar tudo, porque é bem íntimo, mas tá bem organizadinho. Inclusive eu organizei esses dias que ela tava meio bagunçada. Essa gaveta aqui de capa de peças íntimas eu tenho que ficar organizando direto. Não é uma coisa que eu posso fazer assim fragmentado quando der. Tem que organizar direto, porque são peças que eu uso diariamente, certo? Então eu fiz coméias, já eu pedi pro Marceneiro fazer com o próprio material do closet que o Marceneiro fez. Então eu tenho aqui vários compartimentos pra guardar as minhas lingeries. E aqui também, por exemplo, aqui são roupas de dormir, são pijamas. Então eu também tenho aqui uma repartição pra separar. E isso eu fiz em várias gavetas. Daqui pra cima todas são assim. As minhas gavetas de penteadeira também são todas assim. Porque eu realmente tenho problemas pra guardar coisas em gavetas. Eu sempre jogo, eu sempre jogo lá. Porque a gaveta, ela vai camuflar, ela vai tampar, ela vai esconder. Então eu realmente fiz assim pra ficar mais fácil de eu me organizar. Aí de vez em nunca eu tô dando aquela organizadinha, porque são partes mais escondidas e só eu mesma que vejo. Então eu acabo meio que organizando da minha maneira diariamente. Pra não ficar assim fora de contexto realmente. Mas essas partes mais difíceis eu gosto de compartilhar com vocês. E aí eu faço fragmentado, como eu falei com vocês. E aí tudo isso que eu acabei de compartilhar, sobre os compartimentos e tudo mais, eu aprendi aqui no YouTube mesmo com essas personagens organizas. E eu acho muito legal. Então eu recomendo pra você que tem um closet grande igual o meu. Ou até mesmo um guarda-roupa grande, com bastante roupa e você não consegue se encontrar. Ou um guarda-roupa pequeno, muita roupa e você não consegue guardar tudo. A contratar esse serviço, porque vale muito a pena. Eu não tô menosprezando o trabalho de ninguém, tá gente? Eu só faço eu mesma, porque realmente eu não tenho condições de estar pagando no momento. Mas é um sonho, um projeto futuro. Tá pagando alguém pra vir ver se tá tudo certo. Mas eu confesso pra vocês, que modéstia a parte, eu acho que eu me organizei muito bem, entendeu? Então eu separei aqui as peças de roupa, tudo camisetinha, manga curta, por cor, como vocês podem ver. Na parte de cima, as camisas também, tudo por cor. Manga curta, manga longa, que são as camisas. Calças, coloquei alfaitaria, modelagens diferentes, separado por cor. E jeans, na parte de cima que eu não uso tanto, separado por cor. Eu fui tentando pensar como uma personal organized, mas eu não sou. Então, portanto, não ficou perfeito. Mas queria compartilhar com vocês, tá bom? Então aqui nós temos, se vocês já viram, tem tour pelo close aqui no canal, tá bem legal, confere. E aqui eu tenho os meus blazers também, ó, deixa eu mostrar pra vocês. Blazer, eu acho que a gente também já fez uma organização juntas. Se a gente não fez, em breve eu vou fazer, porque eu também tenho desapegos dos blazers. Eu quero fazer antes do inverno, porque tem muito blazer que eu não estou usando mais. E o que a gente vai mexer hoje são essas partes aqui, ó. Bem aqui no cantinho, deixa eu virar pra vocês verem. Aqui, gente, ó, essa parte ali são as partes de baixo, bermuda e short jeans, bermuda fataria, short jeans, que eu não uso, do lado do blazer. E que fica muito encalhado ali, porque fica bem escondido. Então, temos as peças que eu uso mais, com certeza, e tem aquelas peças que eu não uso mais. Essas peças que eu não uso mais, eu quero desencalhar, tirar, desapegar. São peças que eu vou tirar aí no futuro, eu vou me organizar pra fazer esse tal bazar que eu tô prometendo há anos, mas uma hora sai. Independente disso, se eu não fizer o bazar, eu tenho pra quem doar já, tá? Deixo logo esclarecer pra vocês. Mas, falando sobre as bermudas, eu tenho bermudas ali desde muito antes de ter o meu filho, que já tem sete anos. Então, tem bermudas que não me servem, eu continuo guardando, não faz sentido. Tem outras que servem, mas estão justas, que eu não gosto, porque está justa. Tem outras que não fazem mais o meu estilo, e aí eu vou tentar desapegar dessas peças. Além disso, tem as minhas que eu amo, que são a alfaiataria, né? Então, eu quero deixá-las mais livres pra fazer como as camisetas, ter mais acesso, poder pegar essas peças sem dificuldade. E também tem novidade chegando, então eu tenho algumas peças que eu comprei da Renner, que eu ainda vou mostrar pra vocês no vídeo de comprinhas. Tem outras que eu vou receber, inclusive, da Shein, de outra loja que eu fiz parceria. Então, tem algumas bermudas chegando. E aí, onde eu vou colocar essas peças, gente? Onde que eu vou colocar, sendo que já tá tudo entulhado? Não vou colocar, só vou colocar aqui quando eu tirar essas que eu vou me comprometir em tirar. Então, eu quero começar o ano já assim, com desapegos. Bora comigo pra esse rolê? Me perdoe, antes de mais nada, por todo esse enrolamento aqui na introdução do vídeo. Mas, vai ser um vídeo legal. Vem comigo. Olha só, então, pessoal. Aqui ficam os meus blazers do lado da calça. O meu closet, como vocês sabem, faz um L, certo? Ali ficam os vestidos. Logo, eu também tenho que fazer uma organização que vocês podem ver, que tá bem bagunçadinha, assim. Tá uma mistura de tudo, ninguém sabe pra onde vai. Ali também tem que fazer uma organização. Não, não temos muitos, comparado com as outras peças do closet. Mas, tem que fazer desapego. Porque tem peça ali que eu não uso mais e nem vou usar. Então, vou tentar destralhar também. Aqui são as saias. Aqui temos as saias midi. Tudo que é midi. Saias e calças midi. Eu não uso mais calça midi. Também é outra coisa que eu tenho que desapegar. E as saias eu até que uso de vez e nunca, mas tem algumas que eu não uso. Então, eu também vou fazer. Quando eu fizer limpa nos vestidos, eu já vou descer aqui pra parte da saia junto com vocês. Isso vai ficar pra uma próxima parte. E aí, aqui começam os blazers. Eu tive que passar um pouco dos blazers pra cá, porque não cabia tudo aqui. A princípio era pra fazer só isso aqui de blazer. Agora, gente, eu tô com isso tanto de blazer. Aqui ficam os pretos, azuis, escuros e cinzas, né? E branco. E aí, aqui já começa marrom. Vou tentar montar pro cor. Aí tem várias cores. Aqui também tem que fazer um desapego. Tem uns blazers verde aqui que eu não uso, que tá pequeno. Tem um bege ali também que eu não uso mais porque tá pequeno. E aí, tudo isso eu tenho que me desfazer. Então, quando eu for fazer isso, eu vou compartilhar com vocês. Prometo, tá? Mas, por enquanto, o foco hoje é aqui, ó. Também separado por cartela de cor. Gosto muito disso aqui. Comecei com preto, afetaria. Daí, eu fui pro branco. Enfim, o bege aqui, rosinha. Depois laranja, vermelho, roxo, azul, verde, amarelo. Voltamos pro branco. Aí, aqui começa o branco, os shorts jeans branco, mais claro. Aí, jeans. E os shorts jeans preto pro final. Esses jeans aqui, com certeza, vai ser a maior parte que vai sair. Porque, realmente, não uso muito, entendeu? E aí, tem outros pra entrar aqui. Além disso, tem muitos que estão justos. Além disso, tem muitos cabides assim, ó. Eu uso esse cabide aqui. Deixa eu mostrar pra vocês. Esse cabide aqui, que ele segura a peça com esse pregadorzinho, certo? Porém, aqui vocês estão vendo uma bermuda com cabide. Mas a maioria é um cabide com três bermudas. Duas bermudas. E aí, gente, começa a querer cair. Vira uma confusão que vocês não tem noção. Então, essa parte eu também quero tentar diminuir. Eu comprei alguns recentemente, mas já estão todos ali, em uso. Então, eu deveria ter até comprado mais. O que eu vou fazer? Eu vou tentar organizar, tirar o que eu não quero. Colocar os que eu quero de volta nos cabides que eu tenho. E o que ficar faltando, eu vou comprar pra colocar aqui junto com vocês depois, tá bom? Então, bora começar com essa organização. Bem abaixo ali, vocês não reparem, foi com os tênis do marido. Já com meia enfiada dentro e tudo mais. Mas essa parte eu não tenho o que fazer. Mas olha, só pra vocês terem uma noção, o tanto de peça que tem. Tá vendo? Olha o tanto. Tem muitas bermudas e shorts que talvez eu nem use tanto. E que vai fazer um bom proveito em outro guarda-roupa. Bom, meus amores. Achei muito mais interessante colocar vocês aqui bem de frente com a parte onde eu vou organizar. Porque como é muito apertadinha, é um L, é fechado, parece ser pequeno. Mas, gente, tem peça aqui e é volume, viu? E eu vou começar como? Tirando todas as peças. Bom, pra começar, isso aqui que eu já sei que as duas peças vão sair. São aquelas peças que você fala, vai que um dia eu preciso, vai que um dia eu quero usar e eu não vou ter nada igual. E aí, vai guardando. Mas não, gente, já faz muito tempo que eu tô guardando isso aqui e desde então eu nunca usei. Pra começar, essa saia, que é uma saia que teve muito na modinha. É uma saia curta, tipo, vazê, mais abertinha aqui. Mas ela é um jeans com laicre. E em mim, ela até serve, mas ela não fica sem vazê. Por quê? Porque ela fica muito... Ai, gente, colocando assim até que eu gostei. Aquelas, não tem jeito, né? A pessoa quer segurar a coisa de qualquer jeito. Mas não uso tanto. Eu vou fazer o seguinte, eu vou deixar dois montinhos. Um de desapego, que eu tenho certeza que eu não vou ficar. E o outro daquelas peças que eu vou provar. Então, essa daqui eu vou provar, tá? Mas é uma peça que realmente eu quase não uso. E essa daqui é a que vai sair com certeza. Porque, gente, olha só. É uma caquinha, tipo, uma jardineirinha. Bem bonitinha. Despojada, tá vendo? O que que tem de mal nessa jardineira? A cor é legal, a costura também. O que tem de mal é que ela não faz parte do meu estilo mais. Eu não me vejo usando isso aqui, gente. Pra ir em lugar algum da minha vida. Não combina mais com o meu estilo. Não combina mais com o meu style. E ela, ó, me serve perfeitamente, tá? Mas não tem esse negócio de provar se serviu ou ficar. Porque realmente não faz mais parte do meu estilo. Eu tenho certeza que faz parte do estilo de alguém. Tenho certeza que alguém vai gostar e vai usar muito mais que eu. Ou ela tem a barrinha desfiada. Realmente, ela tem uma pegada mais casual. E ela vai sair, ó. É aquelas que tem aquelas alcinhas reguláveis. Olha como ela é atrás. Bem bonitinha, né? Temos esse daqui. Que aqui eu tenho uma bermuda. Que é uma bermuda da Hanner. Exatamente. No tamanho 44. É um short hot pantser. E esse short aqui, gente. Eu não me lembrava dele. Confesso pra vocês que eu não me lembrava. Esse short vai ficar. Porque eu gosto muito dele. Eu lembro que eu usei bastante. Principalmente assim que eu tive o Rafael. Eu precisava de bermudas maiores. Aí eu comprei 44. E agora eu tô usando basicamente isso. Então ela vai me servir. E eu vou deixá-la aqui do ladinho. Pra eu colocar de volta no cabide. Mas sem me esquecer dela. Essa daqui, ela é tipo uma bermudinha, sabe? Ela é mais compridinha assim. E ela é num jeans. Ela é tamanho 42. Eu não estiver enganada, eu comprei ela na C&A. E o que eu não gosto dela muito é o Cosas. Aqui, aqui temos mais peças que com certeza foram erros. Esse short, gente. Ele é bem bonitinho. Eu comprei ele na Hanner também, se eu não estiver enganada. Ou foi na Riachuelo. Ele é bem bonitinho, ele é tamanho 42. E eu sempre fiquei com isso na cabeça. Que um short jeans a gente tem que ter. Só que esse aqui não faz parte do meu estilo. Pra começar, ele já não tem mais o cos super alto do jeito que eu gosto. Tá vendo? Ele acaba bem abaixo do umbigo. E ele tem essa barriga desfiada. Que não é muito a minha vibes. Usei pouquíssimo. A lavagem dele é uma lavagem bonita. Mas não gosto. Não gosto mais. Não adianta ficar guardando. Olha o tamanho dessa peça também. Super curto. Não faz mais parte do meu estilo. Sai. Com certeza sai. Aqui temos uma saia. Essa saia é super linda. Ela tem esses botões aqui, ó. Da mesma cor da peça. Vocês conseguem ver? E ela é uma saia que ela dá uma volta aqui. Então, eu gosto dessa saia Evazê. Com corte diferente. Ela é da C&A. Eu lembro que quando eu comprei, eu fiquei apaixonada por ela. Tamanho 42. Meu tamanho real da C&A. Serve perfeitamente. Dá pra ver aqui. E ela vai continuar, tá? Mais peças que talvez eu esteja perdida na hora que eu comprei. E fiz aí uma cagadinha. Mas vamos lá. Pra começar uma saia. Olha aqui. Vocês lembram que eu falei muito desse recorte aqui? Imitando uma calça, um short. E eu abominava. Não sei por que que eu comprei, então, essa daqui. Ela é tamanho 42. Provavelmente eu peguei em alguma promoção. Ela tem esse desfiado aqui, esse desfiado aqui. Não gosto mais. Não tenho certeza se isso aqui um dia vai voltar a ver essa tendência. Mas, por enquanto, não faz a minha parte, parte do meu estilo. Então, isso aqui sai. Outra saia jeans. Essa daqui, ela é uma saia um pouquinho mais comprida. Gente, o que eu usei, essa saia não tá escrito. Eu achava ela é perfeita, linda. Usei bastante. Fez muito jus aqui no meu guarda-roupa. Porém, ela é tamanho 40. Ó. Se entrar, vai ficar estourando. Fora que ela marca bastante a barriguinha. E eu tô com uma barriguinha bem saliente. Fora que ela é toda despojada, assim. Não gosto mais. Então, ela sai também. Aqui temos mais bermudas. Essas duas eu não vou nem mexer. Primeiro, que essa daqui é a minha bermuda jeans favorita. Tá? Toda amassada aqui, toda jogada. Porque, realmente, é uma bermuda que eu uso muito. Tô até com o zíper aberto aqui, gente. Ela é da Renner, mais antiga. É uma mom jeans, uma bermuda jeans mom, sabe? Mais compridinho. E do outro lado, junto com ela aqui, temos esse short saia da C&A. Que lindo, gente. Ele é um short saia no jeans também. Vou deixar ele ali pra eu usar bastante agora no verão. Porque eu tava esquecendo dele. E ele é muito lindo. Esses dois ficam. Temos aqui duas peças bem bonitas. Que, por algum motivo, eu não uso. Pra começar, esses shorts. Que ele é assim, ó. Vendo todo xadrezinho. Com esses botões dourados. Esses shorts eu recebi da loja Louvito há algum tempo atrás. E ele é de tweed. O motivo que eu não uso, tá? Porque tweed esquenta pra caramba. Ele vai continuar aqui, porque no inverno eu me vejo usando ele com uma bota de cano longo que eu não tinha. Mas agora eu comprei e eu vou ter. Então, um casacão vai ficar legal. E esse xadrezinho aqui, ele faz parte de um conjunto com blazer. Eu amo essa bermudinha. Inclusive, eu já usei várias vezes. É uma das minhas favoritas com estampo de xadrez. Ela fica. Elas duas, inclusive. Eu vou até colocar de volta aqui, pra não ir virando bagunça. Aqui temos duas peças contraditórias. Pra começar, é essa bermuda, que ela é uma afetaria. Ela é da Shein. E essa bermuda é aquele modelo que tem forro. É aquele modelo que eu tenho uma off-white, tem uma beige. É aquele modelo perfeito da marca Daisy. Por que que eu não vou ficar com ela? Por quê? Por algum motivo que eu desconheço. Eu juro pra vocês, gente. Eu peguei tamanho XL, que é o maior tamanho da Daisy. E tanto a beige quanto a off-white me servem perfeitamente esse tamanho. Tanto que eu já usei várias vezes. Mas a azul, gente, está extremamente apertada. Desde o dia que ela chegou, ela já não me serviu. Eu acho, eu creio, que eles fizeram uma modelagem e colocaram outra etiqueta. Porque essa daqui, com certeza, gente, não é esse tamanho que tá descrito aqui. Ela é bem menor que as outras que eu tenho. Então, apesar dela ter uma qualidade excelente, de ela estar novinha, nunca ter sido usada, ela vai sair e eu vou me desapegar dela em breve. E eu já comprei a outra. Eu já comprei a mesma bermuda, no tom de azul marinho. Que eu tô louca numa bermuda azul marinho. Eu amei a modelagem dela. Porém, ainda vai chegar. E essa daqui já vai sair pra outra entrar. Porque eu creio que a outra vai vir o tamanho correto. Bom, ela tá num XL. Mas, na verdade, eu acho que ela é um L ou um M, tá? Ela é bem menor. Aqui eu tenho essa outra bermuda, que, como eu falei, é bem diferente daquela. Ela é um jeans, uma mom jeans, com uma lavagem mais clara. E essa daqui, ela é igualzinha àquela que eu falei pra vocês que é a minha favorita. Sabe? Ela é da Renner, mais antiga. Ah, não, ela é mais de sete, na verdade, né? E eu amo essa bermuda aqui. Tanto aquela lá, quanto essa daqui. E eu uso muito. E essa aqui vai ficar também. Jeans branco, porque não pode faltar. Eu tenho aqui duas peças. Essa bermudinha no jeans branco. E aqui, essa saia também no jeans branco. É um sarja, né? Na verdade. Quando é assim. É o seguinte, essa bermudinha, eu amo muito ela de paixão. Porque ela tem essa pegadinha mecochard. Atrás, ela tem lastex na cintura. Deixa eu mostrar aqui pra vocês. Olha. Ela tem lastex. Então, ela, por mais que eu dou uma engordadinha, ela continua me servindo. Ela é muito linda. Eu lembro que quando eu comprei, eu usei. Vocês ficaram apaixonados. Muitos de vocês compraram porque eu indiquei. E ela esgotou bem rápido. Ela tem bolsinhas atrás. Ela é mais curta, né, gente? Não faz muito a minha vibe. Mas é uma peça que me encantou desde o primeiro dia que eu comprei. Ela vai continuar aqui. Porém, a bermuda jeans, ela tem esse costo que é mais baixo na frente. Vocês conseguem ver? Não gosto disso. Mas, como eu preciso de bermudas pra usar em casa, eu vou provar ela. Se ela ficar legal pra usar em casa, o confortável ela fica. Se não, ela vai embora também. Temos aqui bermudas alfaitaria. Não vou mostrar todas, porque isso vai levar um ano se eu ficar aqui mostrando todas. Mas essas bermudas, todas elas ficam. Porque eu gosto muito. E aí, agora eu tô pensando como que eu vou organizar isso. Eu tô tirando e fazendo mais bagunça. Tá, eu decidi como eu vou fazer. Eu vou tirar todas e vou falando um pouco de cada uma pra vocês. Não assim uma por uma, mas mais ou menos do jeito que eu mostrei agora. Ó, essa aqui é a off-white. Igual a azul que eu acabei de mostrar pra vocês. Da Shein. Essa aqui eu uso pra caramba. Tá até amassada aqui, ó. Porque provavelmente eu usei e deixei aqui. Gente, ela é bem diferente da azul. O tamanho. Mais bermudas brancas. Na verdade, isso aqui são shorts saia da Zara. Tanto essa quanto essa. São da Zara. Dois shorts saias maravilhosos que eu amo. Esses aqui eu não vou nem tirar do cabide. Porque eles vão ficar... Eles vão ficar desse jeitinho. Mais shorts branco. Alfaitaria. Amo shorts branco alfaitaria. Teve uma época que eu estava, assim, fissurada por essa pegada. E todos os três que temos aqui também vão ficar. Só que eu acho que tem muitos aqui, né? Eu vou ver como que eu vou fazer. Mas independente, todos os três vão ficar. Então, eu já vou até colocar ali no cantinho separado. Pra não haver problemas. Por algum motivo que eu desconheço, eu tenho sérios problemas com bermudas verde, né? Olha. Tem várias. Essas aqui são umas delas. Essa daqui da C&A. Essa da pernambucana. As duas ficam que eu gosto muito. Olha, gente. Tanto de bermuda, né? Tem essas duas que eu acabei de mostrar pra vocês. Olha essas daqui. Três num cabide só. São todas verdes. Temos aqui mais um cabide de bermuda verde. Aqui a gente também tem mais três. Eu vou tirando aqui porque eu vou tentar arrumar e distribuir em cabides que sobraram. Porque tem aqui, tipo, aqui tem três. Aqui tem mais três. Aqui tem mais três. Aqui tem duas. Então, eu quero distribuir pra não ficar tão pesado num cabide só. Essas duas aqui, eu gosto bastante. Mas são duas que eu estou pretendendo tirar. Então, já seria um cabide que vai sobrar. E eu posso usar pra distribuir as outras. Aí, depois eu mostro pra vocês essa parte. Aqui temos mais shorts. Aqui são saias, ó. Saia e esse aqui é um short saia. Azul marinho. Fica do jeito que tá aqui porque esse aqui eu amo. Mas, no caso agora é azul. Esse aqui é um lindo, perfeito da Zara que eu amo. E esse daqui azul com cinto vai sair. Porque eu não gosto mais dele. Ele não me serve pra começo de conversa. Então, eu tenho que tirar ele. E aqui tem um listradinho. É o que eu vou fazer. Eu vou tirar esse azul, colocar esse outro aqui. E usar um cabide só com duas peças. Uma dica que eu uso pra pendurar as bermudas, assim. Pra começar, tem que ser pregadores que são bem firmes. Coloca só duas peças. Não coloca mais de duas, gente. Tem alguns com três ali, que é o que eu quero mudar agora. E, detalhe, coloca uma virada pra um lado. E a outra com a frente virada pro outro lado. Porque aí você consegue ver as duas sem nem tirar nenhum, entendeu? E aí eu coloco de volta lá, assim. Temos estas, estas e esta. Que eu amo essa roxa. Eu tenho mais uma ali que eu vou pendurar junto com ela. Que é da Renner, que acabou de chegar. Vai ficar com essa roxa aqui. E essas daqui são três. Essas daqui eu já vou resolver logo. Porque eu vou ver se eu vou ficar com todas. Eu gosto muito dessa daqui, que ela é mais alfaiataria. Da Zara. Tem essa outra aqui, que ela é da Shein. Que é um shortinho com o blazer combinando. Essas duas aqui. Essa daqui, da Shein, vai sair juntamente com o blazer. Porque nenhum dos dois tá me servindo no momento. E eu não pretendo emagrecer o suficiente pra caber neles. Mas, e aí aqui, sobrou essa bermudinha alfaiataria. E esse jeans aqui, lilás. Que ele é o mesmo modelo daquelas que eu mostrei pra vocês que eu amo. Só que ela é num jeans. E eu gosto bastante dela. Só que eu não me lembrava dela. Tem que usar mais vezes. Olha só, gente. Já coloquei aqui a roxa da Zara. Com a minha novíssima que chegou por aqui. A mais bela de todas. Já até usei, mas já estou pendurando de novo pra usar novamente. Essa daqui é da Renner. Ainda tem disponível no site. Ela também vem com um cintinho, assim como a da Zara. E eu confesso pra vocês que no momento, essas duas bermudas são as minhas favoritas. Então, eu já vou guardá-las assim bonitinhas pra poder usar novamente. Temos aqui uma bolsa que ela fica bem acima das minhas bermudas. Ela tá com essa alça pendurada aqui, que é assim, terrível, né? Fica feio. Então, eu já vou arrumar ela aqui pra ficar um ambiente mais bonitinho. Até fica essa dica pra vocês. Colocar as alças dentro da bolsa, das bolsas. Pra não ficar aquele ambiente todo bagunçado, cheio de alça pendurada. Enfim, isso faz uma grande diferença. Temos aqui umas bermudas e shorts. Essas daqui são num tom de vermelho. Essa daqui, ó, é uma bermudinha linda, que ela faz junto com o blazer vermelho da C&A. Amo, não vai sair. E essa outra aqui é uma da Zara, que eu usei poucas vezes, mas ela também é muito linda. Ela tá um pouco justa. Preciso emagrecer pra entrar. Essa daqui é uma que eu vou querer emagrecer pra entrar. Por quê? Falta só um pouquinho, entendeu? Pra ficar... Ela serve, veste muito bem, pra ela tá justa. Então, eu quero ficar... Que ela fique com um raimento mais legalzinho. Não é igual aquela outra da Shein, que eu vou tirar, que tá extremamente justa. Que eu teria que emagrecer muito pra entrar nela, entendeu? E aí, aqui eu tenho o short saia da... Acho que essa daqui é o quê? Amaro. Da Amaro. Lindíssimo esse short saia. Comprei pra passar o Natal. E ele também é uma das peças que estão mais justas, mas que vai voltar a entrar. Em nome de Jesus. Aqui eu tenho outro short saia perfeito, que eu amo. Que eu mandei fazer na costureira. E todos os quatro vão ficar. Só tem esses quatro vermelhos e todos eles vão ficar. Mais duas peças lindas que vão ficar. Essa bermuda afetaria no tom de terracota, né? O marrom, o caramelo, como vocês preferirem. Da Renner. E aqui, outra peça da mesma cor. Um pouco mais curta. Não faz tanto parte do meu estilo, mas eu acho ela muito bonita. Ela tá um pouco mais justa. Ela é da Shein. E é como eu falei. Como eu quero perder uns quilinhos esse ano. Então, provavelmente, essas peças que eu estou citando. Vai voltar a servir. E eu vou ficar. Só aquelas que eu tenho certeza que não vale a pena. Que não serve. Que não vai servir. E eu não vou chegar àquele peso pra entrar nela. Aí, elas estão... Eu tô tirando. Por exemplo, essa daqui, ela me veste, tá gente? Vocês conseguem ver que ela serve? Serve. Fica certinho. Só que ela fica justa. E aí, eu não quero isso. Eu quero que ela fique mais soltinha. Rosa. Tenho essa saia. Que ela tem um forro de shorts por baixo. Então, ela pode se descrever como um short saia. Ela é de... Um... Tipo, uma peça acetinada. Da Zara. Linda. Com esses botões nas laterais. Amo. Vai ficar. E aqui, eu tenho essa outra que é totalmente o contrário. Ela é uma bermuda com cintinho encapado. Ela tem aquele zíper na lateral que me incomoda muito. Então, esse aqui... Ela até serve, mas me incomoda demais esse negócio do zíper na lateral. Então, ela vai sair também pra desapego. Tenho certeza que alguém vai querer. Eu sinto encapado. Acabamento é legal. Só esse cinto que me incomoda demais. Aí, em contrapartida, eu tenho essa bermudinha. Eu faiataria de linha. Da C&A. Olha que coisa mais linda. Fica, com certeza. Temos aqui três peças em um único cabide. O que não pode acontecer. Então, eu vou tentar desmantelar esse grupinho aqui. Porque todas as três eu amo. Um short saia rosa. Que eu amo demais. Aqui do outro lado é uma bermudinha da Renner. Lindíssima também. Que eu já usei várias vezes. Com cinto encapado. Olha. Bem bonita. Qualidade. Excelente. E no meio aqui tem uma sainha da Zara. Então, essas três vão ficar. Eu vou tentar organizar aqui pra não ficar todas as três no cabide. Porque tá pesado. Essa organização tá parecendo mais um turno, né? Porque até agora eu não organizei nada. Só tô mostrando tudo pra vocês fazendo uma bagunça. Mais duas peças que vão ficar. Lindas. Amo. Vamos dar uma acelerada? Então, olha. Só pra vocês verem. Aqui tem uma bermudinha da C&A. Beige. Com uma bermudinha também da C&A. No tom de linha. Tá? Uma rotadinha. Meio bagunçadinha. Mas todas as duas vão ficar. E todas as duas vão ficar exatamente como estão aqui. Então, essas daqui eu já vou pendurando aqui. Separando aqui. Porque elas vão ficar exatamente do jeito que tá. Daí eu tenho aqui mais uma bermuda. Essa daqui é da Zara. Ela está sozinha. E eu posso apresentar mais alguma aqui pra ela não ficar sozinha. E aqui tem mais duas bermudas. Essa daqui é da Zara que eu amo. E essa outra da Shein que eu amo mais ainda. Inclusive, ela faz parte de um conjunto de blazer. E eu usei bastante no inverno passado. E vou continuar usando esse inverno. Bom, gente. Pra finalizar aqui, eu tenho dois short saias. Um de corino assim preto. Parece lindo. Perfeito. Mas eu estou vendo que o corino dele está se esvairando. Está indo embora. Tenho esse outro aqui que ele é tipo um xadrezinho com essa cordinha. Mas que não faz mais meu estilo. Está muito curto também. Eu já usei o que eu tinha de usar. Acho que não faz mais minha vibe. Então, todos os dois saiam. E teremos um cabide a menos a ser usado. Ou melhor, um cabide disponível. Mais short saia. Tem esse daqui de pregas lindo da Zara. Que ele continua. E temos esse daqui. Que ele é bem antigo. Com babadinhos na barra. E aí, eis a questão. Amo? Amo. Gostaria de manter aqui? Gostaria. Principalmente porque eu gosto de usar ele com moletom jogadão por cima. Assim. Fica só esse babadinho. Coloca uma botinha de cano alto. Fica perfeito. Mas, eu não sei se ele me serve. Então, esse daqui eu tenho que provar. Eu acho que ele não serve mais. Eu vou deixar aqui de lado. E pra finalizar, tenho três peças. A alfaitaria. Esse short saia da Renner. Que é o meu favorito da vida. Essa bermuda da Zara. Que também é minha favorita da vida. E por fim, esse short saia que eu mandei fazer na costureira mais antigo. Que eu também gosto bastante. Esses três ficam. Eu só vou colocar tudo num cabide só. Melhor. Separar certinho aqui. Pra poder ver como que eu vou organizar. Olha como ficou vazio. Só tem aqui o xadrezinho que eu coloquei. Porque eles vão se manter. E agora a gente vai começar essa organização. Tudo de volta. De acordo com as minhas possibilidades. Olhem essa pequena bagunça. Porque tudo começa assim. Com uma pequena bagunça. Agora a gente começa a organizar. Tá? Eu vou começar colocando de volta os que vão ficar. Esses dois aqui eu provei. Ela ainda me serve. Então ela vai continuar. E essa outra aqui eu já tinha certeza que eu usei ela esses tempos. Então eu vou começar com o preto. E vou começar colocando ali. Tá? Estou meio perdida. Meio confusa. Mas a gente chega lá. Eu consegui arrumar os tons de bege. Tudo em dois. Tá vendo? Perfeito. Porque com seis shorts bege. Que eu amo. Os rosas também. São as cores que eu mais gosto. O bege branco. Né? Aquelas cores ali. E os rosas. Então eu tenho aqui mais seis bermudas. Shorts rosa. A pretaria que eu amo. Lembrando que aqui no meio tem apenas um jeans. E lembrando também. Acho que não é nem aqui que tem o jeans. Eu não tenho rosa jeans. Eu tenho o lilás. Lembrando também que. Eu só uso bermuda afetaria. Não sou tão do jeans. Então é por esse motivo que eu tenho mais desse tipo de peça. Os que eu tive um pouco de complicação. Foram com os brancos. Né? Porque eu tenho vários. E coloquei todos no cabide só. Essa parte aqui eu vou tentar organizar. Distribuir. Em mais cabides. Aproveitar os cabides que eu consegui desocupar. Um jardim lindo. Que inclusive me serve. Mas eu não gosto. É quando ele é mais curto. Eu acho que eu vou deixar ele separadinho aqui. Pra eu ver se dá pra usar em casa. Porque o tecido dele é tipo um minhozinho. Bem fininho. Gostoso. Comfortável. E é legal a gente estar arrumadinho em casa também. Ele é tão bonito. Pessoal, eu estou tirando bastante calça. Short de jeans. Bermuda jeans, tá vendo? Pessoal, acho que eu mais estou tirando aqui. Mas vai entrar essa daqui, ó. Que ela é da C&A. Ela é o meu tamanho real atualmente, né? Que ela é maior do que os tamanhos que eu tenho. Me veste muito bem. É uma mom jeans. A lavagem dela também gosto bastante. Ela tem essa modelagem mais tradicional. Mais arrumadinha. E ela tá durinha assim. Porque eu acabei de lavar. E eu vou pendurá-la assim mesmo. Porque o jeans eu não sou muito de passar. Então vai sair vários. Mas essa daqui vai entrar pra substituir. E em breve eu vou comprar mais desse mesmo modelo. O importante é que fiquem em bermudas que eu realmente uso. Olha essa daqui que linda. É o mesmo modelo. Também é da C&A. Porém ela é mais clarinha, tá vendo? Olha só, pessoal. O tanto de bermuda que eu tirei. Vou contar aqui com vocês. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze. Doze peças. Lembrando que é de uma parte do meu closet que é um pouco menor, digamos assim. Que quase todas as peças me servem. Porém, eu realmente não usava. Porque, primeiro, eu não via. Tava tudo muito tumultuado. E, segundo, que essas daqui eu não uso realmente. Porque não me servem, gente. Então não adianta ficar guardando. Vou passar pra frente. E eu vou mostrar pra vocês agora o resultado. Porque esse vídeo já ficou longo. Era pra ser um vídeo mais curtinho, mais sucinto. Vou mostrar pra vocês como que ficou a organização. Mas eu amei. Olha só, meu povo. Parece até que tem mais peças do que tinha antes. Por motivos de... Agora ficou bem de divididinho, sabe? Eu coloquei duas em cada cabide. Então elas ficaram com o espaço próprio dela. Eu consigo visualizar. Isso que é o mais importante. Eu consigo ver todas as peças. Todas. Sem exceção. Antes, ficava uma dentro da outra amacetadinha. Quando eu ia usar, tava toda amarrotada. As bermudas de linho tinham que passar. Ficava aquelas marcas de peças que tá amacetada mesmo. Além disso, eu não conseguia ver. É porque cada duas tinha uma dentro, escondida. Agora não. Agora tá tudo bonitinho. E como eu falei, eu comprei mais cabide. Então eu precisei colocar aqui alguns cabides. Mas sobraram cabides porque eu tirei bastante peça também. Tá? Então esses cabides que eu comprei antes, que eu estava usando, já não estou usando mais. E eu acho que ficou tudo muito bonitinho. Ficou bem menos peças jeans, né? Tenho que quatro bermudas jeans aqui. Mas que são bermudas que eu realmente uso. Daí tem as brancas alfaitaria. Já parti aqui pra verde mais clarinha e a verde mais escura, o azul, o roxo, o lilás, o vermelho, o rosa, o bege. Enfim, ficou uma cartela de cor linda, bem separadinha, visualmente arrumada. E, como eu falei, eu consigo ver todas as peças que eu tenho. Aqui ficaram as pretinhas. Sobraram alguns cabides, porque, como eu disse também, eu vou receber algumas peças. Eu vou receber uma da Shein, uma de outra loja que é parceira nova. Também tem uma da Renner chegando. E tem essa que eu estou usando, que eu costumo guardar aqui. Então, dois ou três cabides eu ainda vou usar pra encaixar aqui nessa parte mais escura. Porque todas elas são mais escuras. Mas, de resto, gente, vai ficar tudo perfeito. Aqui tem um espacinho, ó, que eu posso estar encaixando elas aqui, que vai caber. E eu amei! Eu quero saber de vocês se vocês gostaram. Foram uma organização mais simples, mas na minha concepção ficou bem legal, tá? E pro meu dia a dia, pro meu cotidiano, na correria, também ficou bem prático pra conseguir enxergar o que eu tenho. Porque, muitas das vezes, eu quero uma bermuda e eu fico, cara, cadê aquela bermuda? E aí, eu não acho. Agora, eu vou achar. E é isso, amor. Se vocês quiserem mais vídeo assim, já comenta, tá? Eu tava olhando aqui e comparando com a foto de antes, porque eu tinha uma foto do antes e o depois, que eu vou deixar na capa pra vocês. Eu vi que, assim, parece que tá muito mais organizado. E eu sei que muitos de vocês vão achar que não teve tanta diferença, mas tem, gente, de verdade. Comparem a foto da capa do vídeo. E detalhe, também tem a questão de... Eu consigo visualizar todas. Até parece que tem mais peças do que realmente tinha. E eu não acrescentei peças aqui ainda, gente. Eu só acrescentei aquela lilás, que era da Renner, que tava ali separadinha. Tinha acabado de chegar e eu já tinha usado. Mas, somente ela. De resto... Ah, também tem a jeans da C&A. Mas, de resto, eu só tirei. Eu tirei 12 peças. 13 com aquela bermudinha verde que eu vou usar em casa. Então, eu tirei 13 peças e entraram duas. E parece que tem muito mais peças do que tinha. Porque está organizado. Porque todas estão amostras. Todas estão visíveis. Pra vocês terem uma noção, sobrou cabide. Olha só, gente, o tanto de cabide que sobrou. Sobrou 5 cabides. Provavelmente uns 3. Esse aqui eu ainda vou usar pra colocar as novidades que estão chegando. Porque esse era o objetivo, sobrar cabide pra eu colocar, né, as comprinhas recebidas. Mas, em compensação, vocês lembram que tinha, tipo, 3 peças em cada cabide? Acho que tinha uns 5, 6 cabides que tinha 3 peças. E agora, todos os cabides só tem duas. Então, de qualquer forma, eu ainda reutilizei alguns que eu desocupei para colocar outras que estavam juntas. Tem peças ali que estão sozinhas agora. Porque eu pretendo, quando chegar as outras, colocar junto. Tem uma bermuda da Zara Preta que, quando chegar uma da C&A que eu tenho, é colocar junto. Tem outra ali que ela é um beijinho, que é pra colocar essa que eu estou usando hoje quando eu lavar. Ela tá sozinha. Então, pra vocês terem uma noção, antes tinham 3 peças no cabide só. Agora tem cabide que só tem uma peça. Entendeu? Então, tá muito mais organizado. Parece que tem mais peças. Parece que eu não desentulhei. Mas desentulhei, sim. Tô muito contente. Consegui tirar 12 peças. E, ai, tô satisfeitíssima. Achei lindo a minha organização. Espero que vocês tenham gostado. Um super beijo pra vocês. Se vocês quiserem mais esse tipo de vídeo, não esquece de deixar o seu comentário. Se inscrever no canal. E curtir o vídeo pra me ajudar, tá bom? Aquele beijo. Até o próximo vídeo. Tchau.